Santo do dia, 18 de outubro, São Lucas. Um escrito do século II, que estudos recentes consideram historicamente verídico, sintetiza do seguinte modo o perfil desse santo evangelista. Lucas, um sírio de Antioquia, médico de profissão, discípulo dos apóstolos. Mais tarde, seguiu São Paulo até a confissão, o martírio, deste. Serviu irrepreensivelmente ao Senhor. Jamais tomou mulher, nem teve filhos. Morreu aos 84 anos, na Boécia, cheio do Espírito Santo. Das notas de viagem, isto é, dos atos dos apóstolos, no qual Lucas fala na primeira pessoa, aprendemos todas as notícias que a N diz em respeito, além de breves acenos nas cartas de São Paulo, o apóstolo ao qual, mais do que a qualquer outro, estava ligado por fraterna amizade. Saúda-vos, Lucas, médico amado. Lê-se nas cartas aos conoscenses. A profissão de médico pressupõe uma boa cultura. Realmente, em seus escritos, se revela um homem culto, com inclinações artísticas e bons dotes literários. Com São Paulo, realizou a segunda viagem missionária de Troade a Finipos, por volta do ano 50. Em Filipos, deteve-se um par de anos para consolidar o trabalho do apóstolo, após o qual voltou a Jerusalém. Foi de novo companheiro de viagem de São Paulo e compartilhou com ele a prisão em Roma. Os cristãos orientais atribuem ao médico pintor, Lucas, numerosos quadros representando a Virgem. Em seu evangelho, escrito em um grego fluente e límpido, Lucas traça a biografia da Virgem e fala da infância de Jesus. Revela-nos os íntimos segredos da anunciação, da visitação e do Natal, fazendo-nos entender que conheceu pessoalmente a Virgem a ponto de alguns exegetas considerarem que tenha sido Maria quem lhe transcreveu o Magnificat. É Lucas mesmo quem afirma ter feito pesquisas e pedido informações sobre fatos relativos à vida de Jesus junto àqueles que deles foram testemunhas. Só Maria poderia ser testemunha da anunciação e dos fatos que se seguiram. Lucas conhecia os evangelhos de Mateus e Marcos quando começou a escrever o seu, antes do ano 70. Julgava que ao primeiro faltava uma certa ordem no desenvolvimento dos fatos e considerava o segundo por demais conciso. Como dirigente estudioso, Lucas, depois de ter documentado escrupulosamente as notícias da vida de Jesus desde o início, quis narrá-la novamente de forma ordenada, de modo que os fatos e ensinamentos progredissem para e passo, como a realidade. Deu prova da mesma agradável fluência narrativa também na redação dos Atos dos Apóstolos. Três cidades se ufanam de conservar suas relíquias, Constantinopla, Pádua e Veneza. Oração a São Lucas Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu vos saúdo pelo coração de Jesus, pela alegria e doçura que o vosso coração sentiu ao ensinar do Divino Mestre o Pai Nosso aos Apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade a Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade em favor da vida. Ó meu bom São Lucas, que com vossas santas mãos, invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves enfermidades. rogai ao bom Jesus, que livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus, e para maior glória por toda a eternidade. Amém. São Lucas, rogai por nós.